Salve, salve galerinha da Sol! Aqui é o Prof. Lu pra mais uma oficina de cavaco. Na oficina de cavaco de hoje a gente vai estar trabalhando a harmonia da música Barracão, que alguns de vocês já conhecem essa música, e a gente está fazendo com que todas as modalidades possam estar aptas novamente pra tocar esse som. Então eu fiquei encarregado de passar a harmonia pra vocês. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, essa música conta somente com cinco acordes que vão se repetir durante a música. A gente vai estar disponibilizando a partitura lá no final pra que vocês consigam acompanhar a troca desses acordes. Mas os cinco acordes que nós vamos estar utilizando é Lá menor, Si bemol, Mi com sétima, Sol com sétima e Fá com sétima. Tá certo? Galera, a gente está trabalhando em dois por quatro. Isso significa que nós temos dois tempos dentro de cada compasso. Então a contagem é sempre um, dois, um, dois. Uma coisa agora que eu queria chamar a atenção. Quando vocês estiverem olhando a partitura lá no final do vídeo, vocês vão ver que do lado de alguns acordes vai estar o símbolo da porcentagem. Isso significa que a gente só vai manter o acorde anterior. Tá certo? Por exemplo, vai estar iniciando com um Lá menor e no compasso do lado, em vez de ter outro acorde, vai ter a porcentagem. Significa que eu mantenho o acorde de Lá menor nesse compasso aqui também. Tá certo? Eu vou para os acordes agora, vou tocar e cantar lá um pouco da música para que vocês consigam se achar e fica tudo certinho. Tá certo? Vamos lá. Tá repetindo? Lá menor E vou voltar para o Lá menor Sol 7 Fá 7 E 1 e 7 Vamos gravar a parte B agora E eu voltei lá para a parte de cima da música, tá certo? Queria só chamar a atenção para a sequência dos acordes Vocês vão estar acompanhando a partitura E quando chegar lá no finalzinho, a gente retorna no S Segue no retorno lá para o início da partitura E depois do Koda vai para o final Está tudo sinalizado ali na partitura Então vocês não vão ter dificuldade Porque a gente já trabalha com essa linguagem Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau